Você sabe os benefícios que a revisão preventiva traz para a sua oficina e para o seu cliente? Você já faz? Você sabe oferecer para o seu cliente? Então, bom, nesse vídeo eu vou falar para você os benefícios que a revisão preventiva traz para a sua oficina e vou lhe mostrar como você pode oferecer para o seu cliente da forma certa. Revisões preventivas é as revisões que toda concessionária recomenda que a gente faça no livretozinho do carro, quando você compra um carro novo. Mas que no decorrer da vida do carro, muita gente deixa de fazer, tanto por conhecimento, ou também por oficina não oferecer. Também a oficina deixa de oferecer porque acha que o cliente vai pensar que você está empurrando coisas a mais para o seu cliente sem necessidade. E às vezes até porque pensa que é melhor esperar o carro do cliente quebrar, que ele vem para a sua oficina e gastar mais, é mais lucrativo para a sua oficina mecânica. Mas isso é por falta de conhecimento que os mecânicos e os donos de oficina têm, do benefício que a revisão preventiva traz para você e para o seu cliente. E nesse vídeo aqui eu vou lhe falar justamente sobre isso e vou lhe ensinar como você pode vender essa revisão preventiva de uma forma que o seu cliente vai ficar feliz em fazer e vai sentir mais confiança em você. Para quem não me conhece ainda, me chamo Thales Heitor, sou gestor de oficina mecânica, sou formado em ciências contábeis e tenho uma pós-graduação em administração de pequenas e médias empresas. Me considero um especialista em gestão de oficina mecânica porque eu botei toda a minha vida de estudo para a parte prática de oficina mecânica, de como melhor gerir a minha oficina e já estou tendo ótimos resultados na minha oficina e acredito que tenha um background suficiente para poder falar sobre vocês e dar dicas de você como melhorar a gestão da sua oficina mecânica. E antes de começar a mostrar a importância da revisão preventiva para você, eu queria deixar dois pontos claros. Primeiro, que todo carro deve ser feito, independente da quilometragem. Não é porque um carro atendiu determinada quilometragem, como o pessoal fala, não precisa mais fazer revisões preventivas porque o manual da concessionária não prevê mais. Ao contrário, mesmo fazendo isso você deve fazer revisões preventivas. E já entrando no segundo ponto, as revisões preventivas não é só o que o manual da concessionária fala. Você precisa ver alguns pontos a mais. Se quando o carro estiver na sua oficina e você ver que tem uma peça que pode dar algum problema no futuro ou precisa ser feito algum serviço para poder evitar algum problema no futuro, isso já é uma revisão preventiva. Mesmo que não esteja previsto no manual do carro, você deve passar para o seu cliente para pelo menos deixar ele ciente. Até para o cliente ter uma confiança maior com você e se porventura vinha dar algum problema caso o cliente não queira fazer, você até já está resguardado porque você avisou ao seu cliente. Então isso tudo já é revisão preventiva. Vê o que pode dar problema no futuro e você já passar para o seu cliente e já executar os serviços caso ele autorize. Mas vamos lá, Thales. Por que é tão benéfico assim fazer revisões preventivas? Bom, eu vou começar falando do ponto de vista do seu cliente. Depois eu vou para o ponto de vista da oficina. O primeiro, porque revisões preventivas é muito mais barato do que revisões corretivas. Como assim, Thales? Me dê um exemplo prático? Muito fácil. Um exemplo básico que eu acredito que seja muito batido, mas todo mundo já sabe. Troca de óleo. É um serviço que muita gente não sabe que é revisão preventiva, mas é. Muita gente faz no automático, mas é uma revisão preventiva. Se você não troca o óleo no motor, com o tempo o óleo vai perdendo as propriedades que lubrificam as peças móveis do motor e o ferro vai ficar ferro com ferro, vai dar atrito até estragar. Então trocar o óleo já é uma revisão preventiva. E se o cliente não troca o óleo, consequentemente ele vai ter que fazer um reparo no motor. Em casos externos. Mas existem outras revisões, como por exemplo, troca do fluido do radiador ou do aditivo. Se você não trocar, com o tempo vai criando ferrugem, o aditivo vai perdendo a sua propriedade. Então com o tempo você vai dando ferrugem e vai ter que fazer um reparo no cabeçote, porque a ferrugem vai corroer tanto cabeçote, como bomba d'água, válvula termostátil. Peças que são, trabalham junto com o sistema de arrefecimento. Então isso já mostra para você como a parte da revisão preventiva é benéfica para o seu cliente. Sem falar também que na revisão preventiva você troca bem menos peças. Então se torna mais barato para o seu cliente. E ele vai gostar disso, porque ninguém gosta de gastar muito dinheiro podendo ter gastado pouco antes. Por exemplo, ninguém vai querer trocar uma válvula termostática porque deu problema, sabendo que há algum tempo atrás se tivesse trocado o aditivo, somente o aditivo, já resolveria. E também, as peças de revisão preventiva são bem mais em conta do que algumas peças que a gente tem que trocar em uma revisão corretiva. Como por exemplo, filtros, óleos, eu já citei aqui, e várias outras coisas, como por exemplo, uma pastilha de freio, que é uma revisão preventiva, porque se não trocar pode dar um problema no disco de freio. Então são peças que a gente troca mais barato. Como no exemplo anterior, uma pastilha de freio é bem mais em conta do que um disco de freio. Ou, por exemplo, um batente de amortecedor que vai esfarelando com o tempo, a gente não troca, o amortecedor vai dar final de curso e vai estragar mais rápido e a gente tem que trocar um amortecedor. Um batente de amortecedor é na média de 20, 50 reais. Um amortecedor começa de pelo menos 300 reais. Então, por seu cliente, é bem mais benéfico fazer uma revisão preventiva, porque ele vai gastar bem menos em peças, a quantidade de peças é menor, e até a mão de obra também para fazer uma revisão preventiva é menor. O que não é ruim para a sua oficina, porque eu vou mostrar agora os pontos que beneficiam a sua oficina com a revisão preventiva. Mas vamos lá, no ponto de vista da oficina, por que é melhor ter uma revisão, fazer a revisão preventiva? Porque, primeiro ponto, os serviços são mais rápidos. Você consegue fazer vários e vários serviços no mesmo dia de revisão preventiva, enquanto, por exemplo, você só consegue fazer um ou dois de revisão preventiva. Então, o que você ganharia fazendo um ou duas revisões corretivas? Você ganha fazendo cinco ou seis revisões preventivas para os seus clientes. Você atende mais clientes, vai ter uma rede de clientes maior, que os seus clientes podem indicar mais, você ganha mais clientes. Sem falar também que você tem uma maior recorrência de revisões preventivas. Revisões preventivas, o cliente está na média de seis meses ou, no máximo, um ano na sua oficina fazendo tais revisões. Já uma revisão corretiva é basicamente quando o carro do cliente quebra. Se o carro do cliente não quebrar, ele não vai na sua oficina mecânica e você não tem serviço. Então, com as revisões preventivas, você também tem uma demanda maior sempre da sua oficina e tem uma previsão de receita já mais certa do que fazendo só revisões corretivas. E outro benefício para a sua oficina é que as revisões preventivas melhoram o relacionamento com o seu cliente. Por quê? Porque o cliente passa a confiar mais em você. Ele vai perceber que você é uma pessoa honesta e quer o melhor para ele, para o carro dele, fazer o melhor serviço possível, sem que ele tenha tanto prejuízo, tenha que se despender de um valor muito alto para fazer tais serviços. Ele vai ver que você sempre busca o melhor para ele, tenta passar mais credibilidade e sinceridade no que você fala e ele percebe isso com o tempo. Ele vai vendo você fazendo, deixando bem explicado, que eu vou lhe mostrar como você pode fazer já já para vender mais esse serviço de revisão preventiva e seu cliente achar que você está fazendo o melhor para ele, que você realmente vai estar. Então fazendo isso, o cliente vai ter mais confiança, vai saber que você está buscando o melhor para ele, não só o que é melhor para a sua oficina. E fazendo isso, o cliente se sente mais encantado, melhora o relacionamento com o seu cliente, porque ele vai estar sempre na sua oficina, você vai ter um relacionamento mais próximo, um abraçamento de amigo vai deixar tanto de ser cliente, mas pela recorrência que ele vai estar na sua oficina e a confiança que ele vai ter com você, você vai ter já um relacionamento mais de amigo do que um fornecedor e um comprador. E como você sabe, cliente satisfeito e cliente fiel é clientes que indicam conhecidos para fazer serviço com você e gera mais clientes para a sua oficina mecânica, aumentando sua demanda e sua receita consequentemente e deixando sua oficina lucrativa. Mas Thales, tudo bem, você já me convenceu de que revisões preventivas é melhor e que eu devo usar na minha oficina, mas que hora eu devo oferecer e como eu passo para o meu cliente? Bom, a hora é sempre que o carro do cliente esteja na sua oficina e você vê que precisa de alguma coisa, passe para ele, deixe bem claro para ele que vai estar precisando e também o que é que pode acontecer. Isso já é um pouco do que eu vou falar já já sobre o argumento que você pode usar para o seu cliente, mas vamos lá, continuar sobre o momento de você oferecer a revisão preventiva. Você também deve usar quando o seu cliente passa de seis ou cinco meses sem ir na sua oficina, você pode mandar uma mensagenzinha pelo WhatsApp convidando ele para ir para a sua oficina fazer algum serviço, já uma revisão preventiva e você dá um bônus a ele, um alinhamento, uma troca de algum filtro ou alguma coisa do tipo, algum bônus para ele se sentir especial e ele ver que indo para a sua oficina vai estar ganhando alguma coisa. Mas você pode também estar se pensando, mas se eu fizer isso, meu cliente vai achar que eu estou tentando empurrar serviço para ele sem precisão. Acontece, muito difícil, mas acontece. Mas o que é que você pode usar? Você pode usar exemplos práticos, mostrar para ele, principalmente na parte financeira, você pode fazer um orçamentozinho, ó, revisão preventiva, isso, isso, isso. Mas caso você não fazer, seu cara vai precisar fazer isso aqui no futuro e você mostra um orçamento que vai ser bem mais caro. Então isso já é um argumento de venda para você passar para o seu cliente. E outro também que eu uso na minha oficina, além desse, é falar para ele, explicar o pior que pode acontecer no serviço caso ele não faça revisão preventiva. Então, por exemplo, eu explico, se você não fizer o alinhamento do seu carro, seu carro vai comer pneu de forma desigual e você vai perder o jogo de pneus antes do que você deveria. E é bem mais em conta você fazer o alinhamento de forma corretiva, de 10 a 10 mil quilômetros, do que você perder um jogo de pneus que está tão caro, principalmente hoje em dia. Então, ao ver, seu cliente vai fazer as contas mentalmente e vai imaginar o que pode acontecer ou não. E já vai tender a aceitar essa revisão preventiva e fazer, porque ele prefere fazer agora do que deixar acontecer um problema mais grave no futuro. Então, fazendo essas duas coisas, você já consegue vender pelo menos 80% das revisões preventivas que já vão ser fechadas na sua oficina mecânica. Então, preste atenção, porque se você não faz revisões preventivas, comece a partir de agora. Depois de assistir esse vídeo, já comece a mandar mensagem para seus clientes para ver nos carros que estão na sua oficina, se estão precisando de alguma coisa e fazer. E também não exagere, seja só o que pode ocasionar problemas no futuro. Afinal, é revisões preventivas, não é revisões imaginativas para o seu cliente. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa um curtir também. E eu vou deixar um vídeo aqui na descrição, complementar a esse assunto para você assistir e sempre melhorando a gestão da sua oficina mecânica. E também me segue lá no meu Instagram, que eu mostro o dia a dia da minha oficina, mostro o que eu faço na prática realmente, como eu faço a gestão da minha oficina mecânica. E pode servir de inspiração para você melhorar a gestão da sua oficina mecânica e botar em prática alguma coisa que eu faça e que eu mostre lá. Então o vídeo de hoje era isso. Muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.